Salve, salve amiguinhos do canal Instagram, sejam bem-vindos, safe na área, trazendo aqui mais um video log, fazia tempo que eu não fazia nenhum video log para vocês, jogando muito, obviamente, trazendo muito conteúdo e não tinha tempo aí de trazer esse video log, porém, esse video log obviamente vai ser um video log um pouco, como sempre, toda vez que eu faço video log, é, bastante tenso, e hoje eu vou trazer um video log com a minha opinião sobre o que está acontecendo, no mundo dos exclusivos da Sony, basicamente, como o título mostra aí, são os fiascos do ano de 2016, e olha que boa parte desses fiascos eu já havia previsto, então, guys, eu espero que vocês curtam o video, antes de sair para ver, dê um like, deixa aquele favorito, ajuda muito o video ser recomendado, e vocês vão ter, é, sempre, atualizações, tanto de video log, quanto de, é, jogos e etc, todas as sessões aqui do nosso canal, então, antes de mais nada, um grande abraço, fique com Deus e fique aí com o nosso video. Vamos lá, jovem, vamos ao primeiro jogo da lista, e é ele, Street Fighter V, lançado obviamente exclusivamente para PS4, esse jogo veio após o sucesso do Ultra Street Fighter 4, com apelos dos fãs, porém, a Capcom passava por momentos de dificuldade, e teve o apoio da Sony para a construção desse game, logo de início, percebe que o game veio inacabado, com dificuldade no multiplayer, sem modo história, e sem o famigerado modo arcade, que muitos viam como a alma do jogo. Apesar da dificuldade, Street Fighter tem um visual muito bonito, jogabilidade excelente, e o mínimo que tem, é passivelmente jogável. Passou dos 249 dilmas, quando eu comprei no lançamento, para, atualmente, algo em torno de 80 reais, 5 meses após a estreia. Podemos afirmar que foi um fiasco, porém, o game pode evoluir e trazer novos conteúdos, pois a mecânica e a base foram bem lapidadas. Eu fiz um vídeo na sessão antes de comprar Street Fighter V, que está aparecendo aí no card game em cima da tela, assistam e vejam a minha opinião sobre Street Fighter 4. É um jogo ruim, é um fiasco, mas pode evoluir, por isso que ele não está no topo da lista. Chegamos a ele, No Man's Sky. Bom, o que falar desse jogo? Já fiz vários vídeos dizendo que No Man's Sky seria uma bosta. Dialoguei com muitos amigos gamers sobre o jogo, muitos tentando defender antes mesmo do lançamento, e eu sempre falava que o game tinha um ar inovador, mas não enxergava diversão. Contudo, além de não ter diversão, esse jogo indie, hypado, é talvez um dos piores jogos do ano, com craches ridículos, mentiras dos seus desenvolvedores, contenção de dano por parte da própria desenvolvedora e da Sony, dentre outros que só jogam No Man's Sky no limbo. Comprei essa bosta para o PC e nem instalei, já me pedi meu retorno lá na Steam, e aqui, pô, tem alguns twitters de alguns gamers defendendo esse substrato de bosta, como diz meu amigo Degoso. Quem não conhece o Degoso, dá aqui um card também, ele falando sobre No Man's Sky, aí em alguns vídeos eu vou botar dois cards para vocês verem. Provavelmente, guys, vocês deveriam estar pensando, pô, existe algo pior do que No Man's Sky? E eu vou explicar o porquê e existe sim. E ele chegou esse mês como lançamento para a Playstation 4. Chegamos ao top lixo, guys. E não é por menos, expectativa, nostalgia e fã de uma das melhores séries de jogos de luta. Sim, vocês sabem do que eu estou falando, The King of Fighter XIV. Obviamente, foi lançado exclusivamente para o PS4 com alta expectativa. E infelizmente, agora está caindo a ficha dos jogadores. O jogo é um dos maiores lixos que já tive a oportunidade de jogar. Joguei a demo, tem um card aqui, dei a minha opinião. Vejam ele aí. Publiquei alguns tweets, por sinal. Só por sinal aí, guys, não lembrem. Me sigam lá no Twitter, porque sempre discuto sobre games. Nem sempre tudo que eu falo sobre games eu consigo colocar em vídeo. Então lá a gente está sempre discutindo sobre games. Me siga lá na nossa rede Twitter. Fica mais fácil de nos comunicar. Então, sem dúvida, eu afirmo que esse é, hoje, o pior jogo do ano. Bom, argumentos para isso. No Menskies tem o fato de ser inovador, diferente de The King of Fighter XIV. A construção do roteiro e a história depende do seu trajeto, que pode ser interessante, se deslocar pela galáxia, construindo e descobrindo nossos mundos. O grandes bugs, etc, que tem no Menskies, o faz um jogo ruim. Porém, The King of Fighter tem um roteiro já traçado há décadas atrás, que foi original. Hoje não é mais inovador. Os gráficos são um lixo, a textura é podre, luz e sombra ruim. Parece realmente um jogo de gerações anteriores. O que pensar? Sobra apenas a jogabilidade. E infelizmente a jogabilidade deixa a desejar. Os jogadores jogam com texturas plastificadas. Os combos são ridiculamente simples de se fazer. Já fiz também alguns tweeters discutindo sobre isso, algumas opiniões. Mostra aí um, dois tweeters. E achei muito ruim a época que eu joguei o demo. Quando eu joguei a versão original, nem comprei. Porque eu joguei, e tô fazendo esse vídeo porque eu joguei a versão completa. Esse jogo é extremamente ruim, guys. Então, na minha opinião, hoje, The King of Fighter conseguiu desbancar algo que era impensável. Algo que a gente não achava que um jogo poderia ser pior do que no Menskies. Então, hoje, troféu, substrato de bosta vai para The King of Fighter no top 1 lixo de games exclusivos.